Uma portaria do Ministério da Justiça, publicada hoje no Diário Oficial, prorrogou por mais 180 dias a presença de homens da Força Nacional no entorno do Distrito Federal. A medida atende a um pedido do governo de Goiás. O Brasil é um pedido do governo de Goiás. O Brasil é um pedido do governo de Goiás.